E vazou uma provável lista de personagens que podem aparecer em Vingadores Guerras Secretas? E também um personagem que pode estar descartado? Quer saber com todos os detalhes e quem deve aparecer em Vingadores Guerras Secretas? Então, fica aí! Fala pessoal, eu sou o Luciano Teixeira e bora seguir com os vazamentos de Vingadores Guerras Secretas, um filme que promete ser o ápice do MCU com muitas participações especiais. Muita gente aparecendo, muitos camels do universo Fox, principalmente, óbvio, do MCU, e também, talvez, do universo Sony. Mas agora acabou saindo uma nova lista aqui, que eu vou trazer pra vocês, e depois a gente vai debater se faz sentido ou não. Mas antes de eu falar sobre isso, se você tá caindo de paraquedas, não se esquece de se inscrever no canal, de ativar o sininho, de deixar aquele like bacana, pra saber absolutamente tudo sobre o futuro do MCU, Vingadores Guerras Secretas, Deadpool 3, e é óbvio, do nosso cabeça de teia. Mas bora pra essa lista então, porque quem falou isso foi o Marvel Leaks, tá? O que eles trouxeram aqui? Professor X, do Patrick Stewart, que vai estar em Vingadores Guerras Secretas, Magneto, do Ian McKellen, Wolverine, é óbvio, do Hugh Jackman, Pra você... É você que não gosta do Wolverine, né? Homem-Aranha, do Tobey Maguire, que já era esperado, né? Já há um bom tempo. Motoqueiro Fantasma, do Nicolas Cage. E aqui, uma surpresa. Uma grande surpresa, que seria uma variante da Viúva Negra, interpretado pela própria Scarlett Johansson, tá? E agora, um que tá descartado, segundo esses vazamentos, o Blade do Wesley Snipes. Esse segundo vazamento, tá fora. Mas agora a gente vai debater, o que que vem com relação a essa lista, se faz sentido ou não, tá? É um vazamento do Marvel Leaks. Eu fui atrás de fontes, pra ver se eles citavam fontes, e não tinha nenhuma fonte. Um eu encontrei. Do Magneto e do Professor X, a fonte é MyChimeToShineHello. Então, aí já muda bastante de figura. Os outros, não tem nenhuma fonte maior, uma fonte confiável, um Daniel V.P.K., uma Gracie Hanoff, ou algum outro Insider maior. Não tem. É só o Marvel Leaks falando sobre isso. E isso pode significar o quê? Que eles estão sabendo bastante coisa dos bastidores da Marvel, sim. Inclusive, essa lista. Ou, também, que eles estão pegando uma lista óbvia do que pode acontecer realmente dos personagens que podem aparecer em Vingadores e Guerras Secretas e colocando ali. Porque é uma lista até meio óbvia. Tirando a Natasha, né? A Viúva Negra. Que ninguém tava falando muito. Mas outros, como o Motoqueiro Fantasma, Nicolas Cage, Tobey, Wolverine do Hugh Jackman, essa galera aí, já todo mundo já tá falando e especulando. Então, é fácil tu pegar uma lista ali e listar quem aparece e dizer que, ó, fui eu que vazei. Sendo que, daqui a pouco, é algo que tá sendo especulado já há um bom tempo, mas confirmação absolutamente nenhuma. Então, o quê que eu digo pra vocês? Vamos manter o hype no lugar. Vamos ficar calmos. Por quê? Porque isso pode ser real, pode realmente ser, sim. Pode ser uma grande notícia falsa ou uma notícia baseada em axômetro. Não tem fonte, fica complicado. Mas a lista tá aí. Agora a gente tem que aguardar, realmente, mais informações, mais vazamentos até lá 2027, 2028, quando esse filme estreia e a gente vai finalmente saber quem vai estar no filme. Mas tem uma coisa, né? Se você quer saber absolutamente todos os vazamentos, você sabe que encontra aqui. Mas eu quero saber a tua opinião. Será que faz sentido esses vazamentos, essas participações especiais acontecendo em Vingadores e Ganhas Secretas? Comenta aqui embaixo. Eu vou deixar aqui na tela uma playlist completa e mais um vídeo falando tudo sobre o futuro do MCU. Até mais! Eu vou deixar aqui embaixo.